Hoje aqui no município de Rolim de Moura a vacinação contra a Covid-19 é para mototaxista, taxista, caminhoneiros Enfim, chegou a vez deles, eles já estavam ansiosos para receber também a dose da vacina contra a Covid-19 A gente vai conversar agora com José Gomes, que é presidente da associação dos mototaxistas José Gomes, enfim, chegou a vez de vocês, um momento muito esperado por todos Olha, esse momento para nós é extremo na nossa vida, entendeu? A gente esperava muito por essa hora e graças a Deus e aos nossos deputados de Rondônia que votaram favorável à nossa imunização, a gente tem muito que agradecer a eles por ter lembrado da gente e saber que a gente vive na zona de risco, na linha de frente e a gente é muito agradecido por essa hora ter chegado e a gente fica muito feliz com isso Querendo ou não, vocês não pararam o trabalho de vocês, continuaram trabalhando e tendo contato praticamente 100% com a pessoa, porque tem que transportar então acaba tendo contato José Gomes A gente sempre teve na linha de frente, tendo contato com as pessoas diretamente E Deus foi tão bom com a gente, cara, que eu vou dizer para você Rolim de Moura não chegou 10% dos mototaxes contra o Covid A gente tem muito que agradecer a Deus e é o que nos resta Foram poucos então que acabaram se contaminando? Muito pouco, inclusive nessa contaminação teve um colega que estava até afastado do serviço e acabou perdendo a vida, né? Com essa circunstância E os demais que pegou, logo em seguida foram recuperados e a gente tem muito que agradecer a Deus porque nós temos mais de 80% das pessoas que não contraiu o vírus Mais ou menos, quantos mototaxistas, José Gomes, vai tomar vacina? Que é do seu conhecimento? Ah, vai dar em torno de uns 110 entre os donos, o permissionário e os condutores auxiliares Vai dar em torno de 110, 115 pessoas É um bom número, na verdade, né? Com certeza, a gente é muito grato com isso e o número é muito bom e a gente espera que, com a benção de Deus, até o final do ano a gente vai estar livre de toda essa pandemia de toda essa circunstância que o país passa nesse momento Faz tempo que a gente está esperando isso aí a gente vem passando uma luta danada, né? Através desse Covid, da pandemia, então a gente foi muito prejudicado do nosso trabalho aí Então, de hoje que a gente vem essa espera vem a espera que melhora, né? Cada dia mais, porque as coisas estão muito difíceis pra gente Realmente a gente trabalha com o público, a gente lida com o público Então, isso é uma situação muito difícil Então, é uma coisa que a gente espera faz tempo Muito tempo mesmo Então, a gente dá a cara pra bater, lutando e fretando risco todos os dias, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante pra nós Então, vamos agora torcer pra chegar a segunda dose logo pra gente trabalhar mais tranquilo, né? E esperar que a situação normalize de vez Na classe de vocês, teve alguém que se contaminou? Que chegou, vinha óbito devido a essa situação? Teve sim, só que não aqui na cidade de Rolim de Moura Na cidade de Porto Velho foi vários Ariquemes também vários, entendeu? Não foi isso não, não foi um em cinco de em torno de cada cidade E assim, a gente só lamenta Que é uns parceiros, é família da gente, né? Porque a gente passa mais tempo na classe junto ali nos taxistas, no ponto de táxi Do que praticamente em casa Então, uma perda muito grande Então, isso é uma coisa que pra gente, a gente fica mais aliviado Agora, com a vacina, dá pra trabalhar mais seguro? Com certeza, você trabalha mais tranquilo, mais seguro Sabendo que, tipo assim, você tomando todos os cuidados, com certeza Mas você trabalha mais aliviado, mais seguro Sabendo que você tá evitando causar mais o problema Ou pegar ou transmitir pra alguém Então, vamos lá Então, vamos lá